Gente, é o seguinte, a nossa cidade aqui de Joinville também foi afetada com a passagem do ciclone pelo Estado e aí alguns moradores e até comerciantes, Piraberaba, por exemplo, o pessoal ainda ali está, Vila Nova, o pessoal ainda está contabilizando os prejuízos e estão esperando o reestabelecimento da energia elétrica. A gente foi até os locais para poder, inclusive, conversar com as pessoas e mostrar para você que está assistindo a tribuna do povo, algumas casas e alguns comércios que foram afetados. Eu quero mostrar a reportagem para você agora. Muitas famílias que moram na estrada Mildal, em Piraberaba, reconstroem agora o que foi levado pelo vento. De telha em telha, o marido da Helenice arruma o teto da casa. O casal e o filho de 11 anos ainda estão assustados com o que aconteceu. Cada vez parece que aumentava mais esse vento, então a gente tinha muito medo, a parte que começou a destelhar as casas, a gente ficou bastante assustado porque parece que ia arrancar tudo, o vento foi bem forte. Agora a gente trabalhar de volta, comprar o que precisou e a gente toca a vida de novo. O que você vê na imagem agora é uma árvore de grande porte, que está neste momento toda cortada e colocada no acostamento aqui da estrada Mildal. Esta árvore chegou a fechar completamente a estrada e veio parar no portão desta casa. Por muita sorte, não causou um estrago e os próprios moradores cortaram a árvore e realizaram a limpeza por aqui para liberar o acesso. Mas a gente consegue perceber também que há muitos fios pendurados por aqui ainda e os postes estão inclinados. Faz mais de um dia que todos estão sem luz. Acabei de tomar banho de balde. Freezer, geladeira já estão estragando, estão perdendo. Então, carnes, enfim, aipim, poupas que a gente guarda, a gente acaba tendo um prejuízo. A dor de cabeça é ainda maior para o pequeno comerciante. A Ana Lúcia teme perder todos esses produtos. A comida já começou a descongelar. Aqui não tem área de celular, não funciona. A gente não pode trabalhar ontem nem hoje, porque não passa cartão, não passa nada. A maioria do pessoal que vem é cartão ou pix, né? Não vende e perde ainda o que tem de mercadoria, né? Sem luz, sem trabalho, né? Equipes da Celeste que estiveram aqui pela manhã para cortar esta árvore que caiu com a passagem do vendaval. Contatada pela nossa reportagem, a empresa comunicou que não há ainda uma previsão para o restabelecimento da energia elétrica na estrada Mildal. Você sabe que eu recebi tanta mensagem no WhatsApp ontem, hoje, pessoal contabilizando os prejuízos. A gente fica tão sensibilizado, porque tudo é tão caro, hoje é difícil, né?